Abelha Rainha Cavo a direta claridade do céu E agarro o sol com a mão É meio-dia, é meia-noite, é toda hora Lambe olhos, torce cabelos Feiticeira, vamos embora É meio-dia, é meia-noite Faz um zoom na testa, na janela Na fresta da telha Pela escada, pela porta Pela estrada, toda fora Anima de vida Ao seio da floresta Amor empresta A praia deserta Zumbi na orelha Concha do mar Ó abelha boca de mel, carmim, carnuda vermelha Ó abelha rainha Faz de mim um instrumento de teu prazer Sim, e de tua glória Sim, e de tua glória Ó abelha rainha Faz de mim um instrumento de teu prazer Sim, e de tua glória Pois se é noite de completa escuridão Provo do favo de teu mel Cabo a direta claridade Cabo a direta claridade do céu E agarro o sol com a mão É meio-dia, é meia-noite É toda hora Lambe olhos, torce cabelos Feiticeira Feiticeira Vamos-nos embora É meio-dia, é meia-noite Faz um zoom na testa Na janela Na fresta da telha Pela escada, pela porta Pela estrada, toda fora Anima de vida Ao seio da floresta Amor empresta A praia deserta Zumbi na orelha Concha do mar Ó abelha boca de mel Carmin, carnuda vermelha Ó abelha rainha Faz de mim um instrumento de teu prazer Sim, e de tua glória 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 De tua glória De tua glória E de tua glória E de tua glória E de tua glória Obrigado.